Há 48 anos, Dona Maria mora nessa residência localizada na avenida Benjamin Constano, bairro São Vicente. Ela e a família têm enfrentado problemas sérios provocados pela poeira e a lama. Na frente da casa, desde o ano passado, uma obra do Executivo Municipal tem tirado a paz dos moradores da Redondeza. Com tanta poeira, Dona Maria até pintou a casa para tentar melhorar o ambiente, mas não adiantou nada. O prejuízo agora eu não sei, né, porque quem vai pagar, porque agora eu não tenho mais dinheiro para pintar a minha casa, como é que está. Com ela mora uma neta que também tem sentido os efeitos da poeira. E a neta está com problema? A neta está com problema. Ela tosse direto, toda hora tossindo, pode dar remédio que der, mas não melhorou desde essa poeira. Eu só penso nem ficar aqui, às vezes eu penso em ir embora lá pela pera do rio, que lá eu não dou para o respiro, melhor. Porque aqui está muito triste, aqui dentro da casa da gente a gente não pode mais lavar roupa, fica tudo suja, tá entendendo? Lá lavar louça fica tudo sujo também, tudo que a gente faz fica sujo. Segundo moradores que não quiseram gravar entrevista, por aqui a obra de drenagem que também contempla a Avenida Getúlio Vargas está pronta desde dezembro do ano passado, mas até hoje o local não recebeu pavimentação.